É muito importante que a gente viva essa vida temendo o amanhã, temendo o que vai acontecer amanhã, temendo o futuro. Mas o que fazer para não temer o futuro? Quando José disse para levar o pai ao Egito, o pai arrumou o turno, ajeitou as coisas, Jacó, possivelmente ele estava em Hebron, ele vai descer, mas quando ele vai descer ao Egito, reavivou em Jacó todas as lembranças de quando ele foi peregrino. Isso é muito importante. Jacó peregrinou muito tempo fora da sua terra, depois de 20 anos ele volta, ele mudou de vários lugares, teve uma trajetória, já era de idade, e agora recomeçar de novo, começar uma nova peregrinação, começar uma luta outra vez, descer ao Egito, ele temeu. Ele temeu. Volta aí a leitura. Olha como isso é importante, do 46, vamos lá. E partiu Israel com tudo que tinha, e veio a Berseba e ofereceu. Aqui, ele veio a Berseba. Você quer ver uma coisa? Veja aí, depois a gente volta para cá. Gênesis 28, 10. Gênesis 28, 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba. Pronto, tem que ir. Quando Jacó fugia do seu irmão, o ponto de partida foi Berseba. Se você pegar Gênesis 21, 22 a 34, foi nesse lugar que Abraão fez o juramento com Abimelec, lá com os sete cordeiros, carneiros, daí esse lugar ficou muito marcado. Agora, quando Jacó vai descer ao Egito, ele chega aqui em Berseba, de onde ele havia partido para a sua peregrinação. Ele reavivou na sua mente as lembranças, o quanto ele batalhou para vencer a vida. E agora, de novo, do ponto aonde ele começou tudo, ele está descendo outra vez. Jacó teme o futuro. Jacó teme o amanhã. E ele não era mais novo. Já era de idade. Estava chegando próximo ao fim da vida. Ele vai temer. Olha o que diz o verso que se segue. E falou Deus a Israel em visões de noite. E disse, Jacó, Jacó. E ele disse, eis-me aqui. E dizes, eu sou Deus, o Deus do teu pai. Não temos de ser elegido. Pronto, vem aqui, para aí. Fica aí. Aí, pronto, ele estava temendo. Meu Deus, eu já estou nessa idade. O que vai ser amanhã? Eu já consegui aqui alguma coisa. Eu tenho um projeto de terra aqui. Deus tem uma promessa. E agora, já tanta coisa na minha vida, eu de novo desci ao Egito. Deus apareceu para ele. Em visão. E disse assim, não temas descer ao Egito. O Egito não é o lugar do crente morar para sempre. É o lugar dele passar uma temporada. O Egito não é a nossa pátria. É o lugar de passarmos um tempo. O Egito é o lugar de nossa peregrinação. E o mais importante, quando você desce ao Egito, sem a orientação de Deus, sem a ordem divina, você vai tentar viver como Abraão. Enganando, usando artimanha, usando técnicas, usando arranjos. Foi assim que Abraão fez. Gênesis 13. Quando ele desceu ao Egito, sem a ordem de Deus. Veja que Deus diz assim, desce ao Egito. Irmãos, se nós descermos ou formos a qualquer lugar, debaixo da ordem de Deus, nós não temos que temer o hoje, não temos que temer o agora, e não temos que temer o amanhã. Quando descemos na ordem de Deus. Pode ser para o Egito, pode ser para a Babilônia, pode ser para qualquer lugar. Quando nós vamos, na determinação divina, nós não temos que temer. Ah, o que vai acontecer comigo amanhã? O que vai acontecer comigo daqui a 10 anos? O que vai acontecer comigo daqui a 30 anos? Não se preocupe. Apenas viva pela determinação de Deus. Jacob vai descer ao Egito. Ele estava temendo. Mas Deus disse, não meu filho, dessa vez, você vai descer sob a minha orientação. Vá, desça ao Egito. E de onde ele começou a história de vida dele, há muitos anos atrás, ele vai começar outra peregrinação. Mas agora, uma peregrinação certa, uma peregrinação debaixo da orientação de Deus. Deus lhe deu a visão. Como é que diz aí? Olha aí como é lindo. Entezerei contigo ao Egito. Eu vou contigo para o Egito. Não importa. Não importa se tem perigo, não importa se tem laço, não importa se tem provas, não importa se tem inimigos. Quando Deus desce contigo, a vitória é certa. E certamente te farei tornar a súmita. Mas eu vou descer lá e vai passar apenas uma temporada. Lembre-se, querido irmão. Olha para cá, querido irmão, querido pai. Você pode morar no melhor lugar do mundo. Londres, Paris, pode morar, qual é o outro lugar aí? No meio que eles falam. Pode morar na Suíça, pode ir para Dubai. Você pode ir para qualquer lugar, mas se lembre, é só passar umas férias. É só passar uns dias. Paulo diz em Filipenses 3, a nossa pátria está nos céus. Deus disse para Jacó, tu vai descer ao Egito, vai passar um tempo lá, mas o projeto é Canaã. Canaã é logo ali. Eita, glória a Deus. Aí a gente cantava, né? Caminhando eu vou para Canaã. Canaã era um projeto de Deus para Jacó. Desça ao Egito, eu estou contigo, não temos o futuro, não temos o amanhã, apenas viva na minha vontade, no meu querer, que eu vou te prosperar. Você quer ver aí? Vamos analisar aí, alguns textos bíblicos rapidamente. Gênesis, capítulo 12, verso 2. Gênesis 12, 2. Agora, Gênesis 15, 16. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos Amorreus não está ainda cheia. 15, 16. Isso. Eles iam para o Egito, mas o Egito voltaria de novo para Canaã, porque Deus daria Canaã para o povo dele. Ou seja, o projeto de Deus não era o Egito, o projeto de Deus era Canaã. Mas Deus disse assim, vamos para o Egito, e o povo de Deus vai morar no melhor, olha, vai morar no melhor do Egito, mas o melhor do Egito não vai segurar o povo de Deus. O melhor do Egito não vai segurar. Então, entenda que a escravidão do Egito, os labores do Egito, tudo era projeto de Deus para arrancar o povo dele de lá e levá-lo à terra prometida. Então, tu não queres temer o amanhã? Não queres temer o futuro? Antes de começar uma peregrinação, uma viagem, procure para Deus. Perceba, foi o lugar onde Jacó começou o turno, foi o lugar agora, onde Deus disse para ele, desce ao Egito, não temas, eu vou te levar para lá, vou te trazer para cá, porque eu sou o teu Deus. Amém? É, Daniel e Samuel. E vencer, é preciso, é só você seguir, é só você confiar, é só você descansar. Amém?